Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da logística que nós criamos na pós-graduação em Suicidologia. A faculdade Forte investiu bastante nessas questões tecnológicas, o que permite que o aluno possa assistir a aula presencial e ao vivo. Quando a turma é confirmada, a gente faz todo o planejamento de aulas, porque a gente utiliza a logística, que é a estrutura predial, mais a parte técnica, que é a do estúdio. Há uma interação com o professor, juntamente com os colegas presenciais e o pessoal do online. Então, a interação é 100%. Então, a gente certifica que todas as transmissões que são realizadas saiam perfeitamente para os alunos áudio, vídeo. O mesmo conteúdo que os alunos presenciais têm, é o mesmo que vai para o online. Isso quer dizer que em Suicidologia, o que eu mais peço é uma flexibilidade em relação à disponibilidade, porque eu tenho um quadro de um corpo docente de mais de 50 professores e de mais de 50 matérias. Então, venha, porque o objetivo é a gente criar um espaço de acolhimento, um espaço de aprofundamento, de conhecimento da Suicidologia. Então, a ideia é que a gente fique juntinha.